Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Andressa Uraz revela por que perdeu a guarda do filho caçula. Mas antes não se esqueça de se inscrever em nosso canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notícia atualizada. Após perder a guarda do filho caçula para o pai do menino, Andressa Uraz abre o coração. Está sendo bem cuidado. A modelo e influenciadora digital Andressa Uraz surpreendeu ao falar sobre a notícia de que perdeu a guarda do filho caçula, Leon, para o pai do menino, Tiago. De acordo com o colunista Léo Dias, ela falou sobre o assunto nas redes sociais e contou como lida com a decisão do juiz. Eu não estou com ele porque eu não quero. Até porque eu criei o Arthur junto comigo a vida inteira, carregando minha mãe para cima e para baixo, para minha mãe me ajudar a cuidar dele enquanto eu trabalhava. E assim seria com o Leon também. Mas infelizmente eu perdi a guarda para o Tiago por causa do meu problema psiquiátrico, por causa da bipolaridade, disse ela. E completou sobre o fim do seu casamento e o acordo com o ex sobre a criação do filho. Mas depois de algum tempo, eu e ele, a gente acabou se acertando e entramos num acordo. Hoje ele está sendo bom pai e está sendo muito bem cuidado. Então, durante a semana ele fica com ele pai, e aos finais de semana eu vejo o Leon. Mas todos os finais de semana eu tenho ficado com o Leon, declarou. Por fim, Urash falou sobre como se sente. Já chorei, já sorri, mas não tenho o que fazer. Então hoje, analisando tudo, eu e o Tiago, a gente conversou, chegamos em acordo, eu pago pensão e vejo o Leon no final de semana. E é isso. Não é uma coisa fácil de falar. Eu nem falo para não chorar. Então eu evito falar sobre isso, afirmou. Pai do filho de Andressa Urash falou sobre a guarda. Na semana passada, o empresário Tiago Lopes anunciou que conseguiu a guarda unilateral de Leon, filho que é fruto de seu casamento com Andressa Urash. Ele publicou uma mensagem nas redes sociais anunciando a conquista. A disputa pela guarda do pequeno começou em fevereiro, quando ele conseguiu uma autorização judicial provisória para criar o filho. Desde então, a modelo tem feito visitas semanais ao filho. Agora, ele terá o controle definitivo. Guarda unilateral concedida ao papai, disse o empresário nas redes sociais. Ele não deu detalhes sobre a situação envolvendo os dois e nem esclareceu qual será o papel de Urash na criação do filho que nasceu em fevereiro de 2022. Então o que achou? Deixe seu like e o seu comentário que é muito importante para nós.